Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele há de querer. E isso vocês não tenham dúvidas nenhuma. E vocês que querem acompanhar o canal lá no Instagram é arroba gordinha linda 58. Então gente, vamos aqui as nossas resenhas e muitas delongas, né? Vamos falar aqui gente sobre um papagaiado, uma falta de vergonha que tá acontecendo na internet. Isso, vamos falar sobre a Dani Lima, né? Aquela que é desesperada por visualizações, que até uma viagem, né? Que até a mudança pra Bahia, ela fez não por gosto, mas sim porque queria ter visualizações, né? Já que o canal, ela tinha passado muito tempo sem postar nada no canal e as visualizações estavam baixíssimas. E olha gente, que melhorou muito, melhorou bastante. Mas o que a gente vai falar hoje, gente, é que a Dani falou ontem sobre teste de gravidez, né? E na verdade só vai mostrar no próximo vídeo. Tá fazendo maior suspense pra ganhar visualizações em cima disso. Gente, mas o marido dela não tinha feito vasectomia? Que estranho, né gente? Que estranho. Tinha feito vasectomia, mas segundo ela, ele não voltou pra fazer o exame, né? Pra fazer o último exame. Porque parece, gente, que depois de seis meses tem que fazer outro exame pra saber quanto por cento, né? Que a pessoa tá infértil. Então, o que vocês acham disso, gente? O que eu acho é que ela tá fazendo maior papagaiada pra poder ganhar visualizações, até mesmo em cima de mentira. E eu não acredito, gente, que ele não tenha voltado pra fazer o teste. Dizendo ela que vai voltar, vai dar o resultado do teste no próximo vídeo. E as pessoas lá ficam dando audiência, gente. Mulher e homem preguiçoso. Porque a Dani é uma pessoa que não cuida nem dos dois filhos que tem direito. Vai cuidar de três? Me poupe-se, poupe-nos, poupe. O marido é um gigulô, né? O cara não faz nada, gente. Só dentro de casa, que ajuda. Mas ele tinha um salão, gente, não sei, barbearia, desculpa. E ela tirou o homem do trabalho pra poder viver debaixo da saia dela. Pra que isso, né, gente? Pra que isso? E uma mulher da como a Dani, gente, uma criatura que não se cuida. Não, gente, é extremamente mal cuidada. Ela tem vinte e poucos anos, vinte e sete, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errada, que eu não fico com raiva, gente. Então, e parece ter... Não digo nem quarenta, né, gente? Porque quarenta vou fazer eu. E eu aposto que tem muitas das meninas aqui que é bem mais velha do que a Dani. E são bem mais cuidadas do que ela. Gente, pensa numa mulher que parece ter cinquenta anos. Nossa, gente. É complicado essas coisas, né? É complicado. Vocês lembram que teve uma escrita que postou nos comentários dos nossos vídeos que o marido dela tinha uma filha com outra, né? Que ele tinha tido na época de adolescente. E a Dani não permitia que ele visse a filha. Vocês lembram disso, gente? Que a menina, desde criança, que era louca pra ter contato com ele. E a Dani nunca permitiu. Desde criança não, né, gente? Desde adolescente. Eu não sei que idade ela tem agora. Só sei que essa pessoa não deu tantas informações assim. E eu fiz até um vídeo falando sobre isso, sobre os comentários. Como eu falei, ninguém me disse. Ninguém entrou em contato comigo no privado. Apenas achei interessante o comentário da escrita, né? Ai, a Dani veio nos stories, fez a maior coisa, gente. Ai, o que que aconteceu? Abafaram o caso, né? Mas se ela se sentiu tão dolorida, gente... Esse caso aí tem... Tem... 60% ou 70% de chance de ser verdade, né? Essa história da filha fora do casamento. Mas depois disso, ninguém soube mais de nada. E aí, gente? O que que vocês acham dessa mentirada da Dani Lima? Vocês acham que é por visualizações? Eu acho que é por visualizações, sim. Vocês notaram? Vou falar agora do Maicon, gente. Vocês notaram que o Maicon, gente... Ele tá acabando com o Rodrigo, né? O Rodrigo tá maltratado. O Rodrigo tá ficando feio. Sabe? Desleixado. Aquela pessoa que não tem a aparência que seja uma pessoa limpinha. Como era no começo dos vídeos, né? Que ele aparecia nos vídeos. Era uma pessoa diferente. Era um rapaz que só andava limpinho. Arrumadinho. E hoje, gente de Deus, o homem tá criando barriga. O homem tá com a aparência... Tá criando rugas, né? Tá com a aparência que envelheceu 10 anos. É isso que eu digo, gente. É complicado. Tem pessoas que levam a gente pra cima, sabe? Mas tem outras que só tratam de botar pra trás. Esse é o caso do Rodrigo. O Rodrigo não fez muito bem. O Rodrigo... Desculpa, gente. O Rodrigo fez bem pro Maicon. Mas o Maicon não fez bem pro Rodrigo. Por quê? Porque o Rodrigo, gente, tá estranho. Tá muito estranho. Até nas atitudes dele, tá estranho, né? Tá entrando até na onda. Já entrou, na verdade, de não tomar a picadinha, né? Como a família da Dani. Nem o tomaram. Que é pra ser uma coisa... É pra ser uma coisa obrigatória, né? Mas eles não tomaram. E o Rodrigo... Eu achava que o Rodrigo era um rapaz culto, sabe? Mais inteligente, mais gente. Desculpa eu falar assim. Mas o cara emburreceu mesmo, sabe? Parece que o Maicon só fez ele regredir. Não fez ele progredir. Só fez regredir. E essa história... Essa mentira do Maicon falar que o Rodrigo tá trabalhando no posto. Gente, isso é mentira. Isso é conversa pra boa e dormir. Trabalhando nada, gente. Toda hora tá lá dentro de casa. Pra que mentir? Mas o Maicon é mentiroso nato, né? Vocês lembram que ele mentia? Que eu falava aqui no canal que eles tinham caso? E eles falavam que não tinham caso? Que eram só amigos? Tá aí, ó. Tudo que eu falei, gente, aconteceu. E vocês lembram que eu também falei que a Dani ia inventar de fazer teste de gravidez? Pra ter visualizações? Pois é, gente. Tudo que eu falo, não só a dona da verdade. E nem quero ser. Mas tudo que eu falo, gente, mais cedo ou mais tarde, vem à tona. Isso é notório. Muita gente tem raiva de mim. Por quê? Porque eles sabem que tudo que a Gursigã fala é batata, né? Pois é isso, gente. A Dani Lima tá fazendo os escritos de palhaço. Palhaço é ela, né, gente? Ela acha que todo mundo acredita nessas mentiras dela. Os adoradores, sim. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa. A primeira resenha que eu fiz da Dani, ela veio aqui, gente. Ela me desejou que eu tivesse até câncer. Vocês acreditam nisso? Mas sangue de Jesus tem poder, sabe? E muito poder. Ah, e o que que eu disse? Sangue de Jesus tem poder. Nessa época, as meninas disseram um monte de coisa como ela, né? Nos comentários. Ah, e depois de muito tempo ela veio falar comigo, achei até educada, sabe? Até educada. Porque as poucas youtubers que foram educados comigo foi a Dani, foi outras. Mas que ela desejou, gente. Dejou mal pra mim, desejou mal pra nossas inscritas. Mas tá repreendido, né, gente? Pois é isso, gente. Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, tá? Papai do céu abençoe a cada um de nós grandemente. Com tudo de bom na nossa vida, que a gente merece. E até o próximo vídeo, tá? E até o próximo vídeo.